Enquanto ver pra crer for considerado Não adianta resmungar, é melhor ficar calado Falta verdura e legume, nesse sopão do meu Brasil Pois a sustância que sustenta, passou voando e ninguém viu Sorte forte, de sua norte, e assim seguiu Averiguando bem o fato, ninguém se salva da situação Um domodismo ganancioso, financiado pelo povão Falta verdura e legume, nesse sopão do meu Brasil Pois a sustância que sustenta, passou voando e ninguém viu Sorte forte, de sua norte, e assim seguiu Mais vale o dizer, porque é mais considerado Ficar omisso é subornar, toda vontade no ato Falta verdura e legume, nesse sopão do meu Brasil Pois a sustância que sustenta, passou voando e ninguém viu Sorte forte, de sua norte, e assim seguiu Ficar omisso é subornar, toda vontade no ato L maxelar, toda vontade no ato Obrigado.